É com alegria que eu falo alguma coisa sobre a poesia da Leila Mícolis. É uma poesia fundamental para se entender o cenário da poesia brasileira contemporânea desde os anos 60 até hoje. É uma poesia marcante. Eu costumo dizer para os meus alunos de graduação, de pós-graduação, que a poesia da Leila tem uma relevância, uma importância, uma dimensão do mesmo quilate das obras de Adélia Prado, de Ilda Hust, de Anquishan César. Há dois traços muito marcantes, entre outros, na poesia da Leila, que são a presença constante do humor nos mais variados aspectos e efeitos. Ela produz poemas com uma linguagem que produz humor. com variadas estratégias para produzir isso. E um outro traço, evidentemente, muito presente na sua poesia é a questão chamada de política. É a abordagem de questões, de problemas sociais em geral, muito ligadas a isso que chamávamos até há pouco tempo das minorias, questões ligadas às mulheres, aos negros, homossexuais, indígenas, crianças, etc. Então, é uma poesia muito envolvente, muito sedutora, que nos atinge, nos seduz, nos faz ter um sentimento de pertencimento àquilo de que ela está falando. Eu comecei a estudar a poesia da Leila em 2007, quando fiz um artigo comparando as semelhanças e diferenças entre a poesia dela e a do poeta Romeno Poultzellam. Foi um artigo que meio que me abriu as portas para estudar a poesia de testemunho no Brasil, poesia da qual, enfim, a da Leila é um grande exemplo. E já orientei vários trabalhos de tese, de dissertação sobre ela e, enfim, faço votos que merecidamente a sua obra, a sua poesia seja mais estudada, tenha mais leitores e seja mais divulgada, não só entre os leitores de universidade, discurso de letras, mas, enfim, entre os leitores aí, os gerais, no ensino médio, etc. Enfim, é isso, o recado fica o convite para se estudar, para se ler a poesia da Leila, que está aí para ser, enfim, curtida. É uma alegria que nos faz, é uma alegria ler a poesia da Leila que nos faz pensar continuamente sobre o estado de coisas, não só no Brasil como no mundo.